O CRIFÍCIO PELA CULPA No capítulo de hoje, Levítico 7, temos as normas para o sacrifício pela culpa, bem como para a oferta de paz e ação de graças. A proibição de comer gordura, de comer sangue, é repetida. Fala-se da participação dos sacerdotes nestas ofertas e um resumo e conclusão é feita sobre este assunto dos sacrifícios, lá mais para o final do capítulo 7. Os primeiros sete versos do capítulo 7 revisam o sacrifício pela culpa, a maioria dos quais já vimos no capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 7. A lei do sacrifício da paz é encontrada nos versos 11 a 21. Havia três tipos de sacrifícios pela paz. Dependendo do motivo ou propósito do sacrifício. 1. Ação de graças, verso 12. 2. Louvor a Deus por alguma bênção especial. Esse será em relação ao primeiro sacrifício. 2. Por um voto. Em cumprimento de uma promessa ou compromisso feito com Deus, sendo concedido um pedido especial. Por exemplo, proteção durante uma jornada perigosa. E finalmente havia a oferta voluntária, versículos 16 e 17. Esta parece ser uma expressão espontânea de louvor a Deus, apreciando o que Ele revelou sobre si mesmo. Nos versículos 28 a 30, é prescrita a participação do sacerdote nas ofertas pacíficas. Jesus Cristo é nossa grande oferta de paz. Porque Ele mesmo foi um sacrifício, não apenas para espiar o pecado e assim nos salvar da maldição, mas para obter as grandes bênçãos que Ele quer dar a todas as pessoas. Participando com a alegria dos benefícios da redenção, desfrutamos dos benefícios de seu grande sacrifício. Como conclusão dessas leis sobre sacrifícios, podemos dizer que elas devem ser consideradas como uma porção dos sacerdotes, versos 35 e 36, como um estatuto perpétuo para o povo, para que eles tragam essas ofertas de acordo com as normas prescritas, e de bom grado dar aos sacerdotes a parte que lhe corresponder. Estamos no capítulo 7. Agora, amigo, observe que Deus ordenou que os filhos de Israel oferecessem suas ofertas a Jeová, ao Senhor. Verso 38. Os atos mais solenes de adoração religiosas são ordenados. A observância da lei de Cristo não pode ser menos necessária do que a observância das leis de Moisés. Eu termino destacando uma frase dos versos 37 e 38. Esta é a lei do holocausto. Muitas pessoas têm discutido sobre quem teria registrado a história sagrada, o relato sagrado, para justificar essas práticas apontadas aqui no Pentateuco. Esses dois versos, finais do capítulo 7, nos contam. Nos contam inequivocamente que foi Moisés. Como? Amigo, estes versos foram escritos segundo um antigo sistema de inscrição da Mesopotâmia. Uma forma usada no segundo milênio, antes de Cristo, com a qual Moisés estava bastante familiarizado. No entanto, essa forma de registro não foi usada nos séculos posteriores, quando, segundo alguns sugeriram, os documentos bíblicos foram realmente escritos. Esses dois versos finais representam uma clara indicação da autoria mosaica e da sua data. Da mesma maneira como a página de um livro moderno indica a data e o lugar da sua publicação. Moisés sabia detalhes que só ele conhecia. Isso evidencia a sua autoria. Tenhamos gratidão a Deus por preservar a sua palavra e porque ela está disponível para nós meditarmos nela todos os dias, como estamos fazendo agora. Bençãos do Pai para você.